Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também Tenta acreditar, mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar assim, bebê, e o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa é sempre minha Fala que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Fala que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Fala que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Sentando, 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 vai Sentando, sentando Sentando, 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 vai Sentando, sentando Fala, fala que gosta de mim, eu falo que gosto também Tenta acreditar, mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar, tem bebê, o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa é sempre minha Fala que me ama é cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando, gosto de te ver sentando Me dando, me dando, sentando, sentando Fala que me ama é cedo demais